E eu vou ficando calado, mesmo aos domingos de manhã, fico calado, assim, silencioso, vou rezando, que a gente reza melhor, é quando nem sabemos que estamos a rezar. O silêncio, doutor, o silêncio é a língua de Deus. Mia Couto, escritor e biólogo, moçambicano. Acomode-se com conforto. Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Observe a respiração. Faça três respirações profundas e lentas. E a cada exalação, relaxe mais e mais. Relaxe o corpo e a mente. Receba a paz da essência da sua alma. Preencha-se com essa paz. A cada respiração, concentre-se no aqui e agora. Totalmente no aqui e agora. Só no aqui e agora. Fique atento, fique atenta. Sinta a perfeição desse órgão poderoso que reside no seu peito e permita-se relaxar profundamente. Sintonize-se com o ritmo do seu coração. Sintonize-se com o centro energético cardíaco no centro do seu peito. Sintonize-se com o centro energético cardíaco no centro do seu peito. Sinta a vibração do seu sagrado coração. Sintonize-se com o centro energético cardíaco no centro do seu peito. Esse é o local do amor. Amor, palavra mágica que desperta seu espaço sagrado. Amor universal, que é alimentado por um fluxo contínuo de energia. É uma energia que tem o poder de curar profundamente. Permita-se sentir agora esse fluxo de energia. O fluxo de energia amorosa que ora entra, ora sai do seu sagrado coração. Está equilibrado e floresce a naturalidade amorosa de saber dar e receber. Música Imagine uma flor de lótus, verde esmeralda luminosa, no centro energético do coração, no Anartha Chakra, e essa flor de lótus possui doze pétalas. À medida que você respira para o seu coração espiritual, sinta cada uma das doze pétalas abrirem-se. Entre em contato com a sabedoria da sua alma. Entre em contato com o perdão, com a compaixão e com a gratidão, presentes em seu centro energético cardíaco. Descubra o que você tem de mais precioso para oferecer às pessoas. Bem-vindo o cuidado com a sabedoria da sua alimentação. Estãogender? during em contato com a sabedoria da sua alma. Você tem de mais precioso para oferecer às pessoas. Música Neste momento, você pode repetir as expressões do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Palavras mágicas que curam e iluminam todos os corações. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Música Sinta essas expressões do Ho'oponopono No silêncio do seu coração e da sua mente. Música Faça uma respiração profunda e lenta E ao exalar, movimente-se devagar. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê Meu nome é Valéria Guizo Instrutora de Yoga, Meditação e Líder de Yoga do Riso Gratidão Seja feliz Música